Alerta de serviços utilizando o banco de dados Microsoft Access Então nesse vídeo, é a parte 4, eu vou estar ensinando como fazer uma verificação Caso o percentual do seu serviço já esteja concluído, observe aqui como 100% Não me faça a contagem dos dias que restam para concluir o serviço Ou seja, se o serviço já está concluído, não há porquê eu ficar realizando contagem de quantos dias restam para concluir o serviço Ou mesmo ficar fazendo contagem de dias após o serviço estar concluído, beleza? Então é isso que eu vou estar ensinando o vídeo de hoje Você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Está esperando o que? Já são mais de 600 vídeos aqui no nosso canal no YouTube E estamos chegando a marca de 9 mil inscritos E obviamente, caso você ainda não seja inscrito, clique nesse botãozinho vermelho E nos ajude obviamente a chegar a essa marca de 9 mil inscritos E claro, posso estar se tornando apto a assistir todos os vídeos aqui do canal Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, vamos fechar aqui o nosso formulário Vamos clicar em Desenvolvedor, Visual Basic Vou clicar em Exibir, Project Explorer E o nosso Usei Form é esse daqui, Usei Form 2 Vou só maximizar esse objeto aqui Que é o objeto obviamente que a gente está fazendo toda a programação por ele, beleza? Deixa eu só desabilitar aqui o nosso comando O BTN VerificaClick Que é aquela rotina que já está fazendo a verificação por mim Porém, a gente está aprendendo juntos como fazer tudo isso do zero, beleza? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Simplesmente A gente vai fazer da seguinte forma Vou clicar aqui em Exibir, Project Explorer Usei Form 2 Então esse é o botãozinho que eu estou programando, beleza? Então vamos lá, está aqui o meu Verificar a posição de dias Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo Os links dos vídeos anteriores Então tudo isso aqui eu montei juntamente com você E essa é a ideia do nosso canal Ensinar, beleza? Então, às vezes os vídeos saem um pouco mais longos Porque, obviamente, a nossa natureza é ensinar E não atropelar lhe dando simplesmente o código Então vamos lá, como é que a gente faz aqui, ó Vou só executar aqui o nosso formulário Repare que não vai executar mais aquele posicionamento de dias, ó Observe, não tem a posição de dias Porém, ao clicar no meu botão Ele já me faz a contagem, ó Ele me faz a contagem dos dias em atrasado 43 dias para vencer 4 dias atrasado Observe que ainda não está pintando as linhas conforme o status Beleza? Porém, observe o seguinte Como é que a gente faz aqui Caso o nosso percentual já esteja concluído Beleza? Observe o seguinte, ó A primeira coisa que você pode estar reparando aqui É que ele já não está fazendo um cálculo Devido a minha data ter sido concluído o nosso serviço, ó Observe E observe que ele está aqui com o status atrasado Ou seja, esse meu sub-item aqui Que é o meu sub-item 11 Obviamente, se eu já concluí o serviço em 100% Obviamente, ele também teria que aparecer a informação concluído Beleza? Então, como é que a gente vai fazer essas alterações? Então, vamos lá, ó Está aqui o meu primeiro if Que nada mais é do que Se o meu serviço, ó Lá no meu sub-item 10 Foi igual a 100% Ou seja, se aquele percentual que me aparece é 100% Então, ele vai fazer o quê? Observe que ele não faz nenhum cálculo Observe que ele não está realizando nenhum cálculo Porque, obviamente, se é 100% É porque o serviço já foi concluído Então, por isso, até que ele não está fazendo aquele cálculo De quantos dias falta para vencer o serviço Ou quantos dias já está vencido, beleza? Então, a única coisa que eu quero que ele faça É a seguinte Vou pegar, basicamente, esse comando aqui Para eu ser mais objetivo Vou dar o CTRL C E vou colar aqui Então, esse comando aqui Nada mais é do que eu vou estar atualizando A informação do meu sub-item 9 Que é aquele sub-item que eu mostro A quantidade de dias que restam para concluir o serviço Então, como eu não quero que apareça nenhuma informação Como não está aparecendo até o momento Eu vou deixar aqui ele com aspas duplas Ou seja, eu estou querendo dizer Que eu quero que ele fique vazio, beleza? Já que o serviço está 100% concluído Não precisa realizar cálculos E a segunda coisa que eu vou precisar é o seguinte Vou colar aqui E vou alterar aqui esse sub-item de 9 Para o sub-item 11 Pois o sub-item 11 Observe que o 10 é o percentual, beleza? E o 11 Vai aparecer o seguinte texto lá no 11 Vou botar o status como concluída Beleza? Ou concluído, como preferir Beleza? E lá no meu sub-item 12 Deixa eu copiar esse carinha aqui também Vou dar o CTRL-C CTRL-V E também vou deixar com a mesma informação Ao executar agora o nosso formulário Vamos ver o que acontece Vamos lá Observe que está 100% Observe que ainda está atrasado Atrasado por quê? Porque obviamente eu não coloquei essa rotina Dentro do evento Initialize do meu ZForm Ou seja, quando carrega os dados Eles ainda não estão sendo atualizados Por enquanto está nesse botãozinho Ao clicar nele Observe que algumas coisas vão ser alteradas Vou clicar nele Observe que o texto aqui já mudou para concluída Pois obviamente se está 100% É porque o meu serviço foi concluído, beleza? Observe aqui o status e a situação E conforme esse status e situação É o que a gente vai estar fazendo Basicamente o que? A gente vai estar colorindo as linhas De acordo com o status Beleza? Então vamos lá O que é que eu vou fazer agora? Vamos primeiro analisar Como é que está o nosso código Visual Basic Então está aqui Essa é a nossa primeira condição Beleza? Então se essa é a nossa primeira condição Vou deixar aqui apenas mais próximo Para ficar mais fácil E a nossa segunda condição Qual é? A nossa segunda condição aqui Basicamente É se o nosso serviço estiver 0% Vou colocar aqui Vou deixar aqui comentado Se estiver 0% Eu vou utilizar esse else if Para que? O meu else if Nada mais é do que o então c Então c é o que? Observe aqui que eu estou verificando Se o meu percentual lá está 0% Se estiver 0% Eu vou pegar a minha Meu if Que quer dizer se o que? Minha data Minha dt1 Que é a data do sistema Se ela for maior do que o meu dt2 Então vou pegar o meu dt1 Menos o dt2 E o meu d Que é a minha variável do tipo integer Vai estar assumindo O valor do cálculo Entre uma data E outra Beleza? Então aqui Obviamente eu não vou mexer nele Porém O que é que eu vou estar acrescentando? Bom Eu vou estar acrescentando O seguinte Vou Copiar essas duas Linhas de comando aqui Para sermos mais objetivos E vou colar aqui Porque obviamente Nesse momento Ele não está mudando As informações lá Beleza? Aquelas informações Onde está o status Ele não está sendo mudado Por enquanto Então obviamente Obviamente eu vou estar Querendo mudar Então eu vou colocar aqui O texto atrasado Ou atrasada Como preferir Beleza? E obviamente Aqui também Eu vou estar colocando A mesma informação Vou dar o ctrl c Vou dar o ctrl v aqui E vai estar aparecendo O mesmo status Lá no meu subitem 12 Então Se eu atualizar agora Vamos por partes Beleza? Vou executar aqui novamente Meu formulário Vamos ver o que vai acontecer aqui Observe que nesse momento Observe que o meu serviço Está em andamento Beleza? Porém Esse status aqui Vai estar mudando Por quê? Porque o meu serviço Está em 0% Beleza? E observe que Eu vou clicar no nosso botão E observe que Ele já me mudou aqui O status agora Está como atrasado E a situação está como atrasada Por quê? Porque se você reparar Eu estou com um dia Atrasado o meu serviço Observe que O que está em andamento Eu ainda estou Com 43 dias Para vencer O prazo Ou seja Ou seja Mesmo 0% Ele ainda não me disse Que eu estou Com o serviço em atraso Porque obviamente Eu tenho dias dentro Para vencer o serviço Está entendendo a lógica? O 100% Me mostrou como concluída O 0% Mesmo com 0% Porém Eu estou com um dia atrasado O serviço Ele está me mostrando O status como atrasada Beleza? Atrasado Ou atrasado Como você preferir Colocar o seu texto E o que estiver em dias Observe que está Como status em andamento E o que eu vou estar fazendo agora? Vou fechar aqui O meu formulário Vamos fechar aqui O nosso formulário Vamos clicar em Desenvolvedor Visual Basic Então aqui Ao invés de deixar atrasado O meu segundo status Vamos dizer assim Eu vou deixar por enquanto Como OS OS aberta Beleza? Vou deixar como OS aberta Aí vai obviamente Do texto que você bem entender Mas eu quero que você entenda Perfeitamente a lógica E o que eu vou estar fazendo agora? Agora eu vou partir Para a minha terceira condição Na minha terceira condição O que eu vou estar fazendo aqui? Beleza? Na realidade Antes de eu entrar na terceira condição Eu tenho uma condição ainda Para fazer dentro da própria Segunda condição E qual seria essa? Bom O que eu quero que você entenda aqui? Aqui o que eu vou estar fazendo? Observe que aqui eu verifiquei Se a minha DT1 Se ela é maior Do que a minha DT2 Beleza? Se for ele realiza esse cálculo Mas suponhamos que Suponhamos que O seguinte Vou colocar um else if aqui Um else if Para verificar o que? Vou verificar se a minha DT A minha DT1 Se a minha DT1 Se ela É igual A minha DT2 Observe que na minha terceira condição aqui Eu acabei Já utilizando a mesma Então vamos fazer da seguinte forma Beleza? Então eu vou fazer o que? Vou apagar esse comando aqui E aqui dentro Observe o seguinte Vou novamente Para esse carinha aqui O else if Beleza? Essa terceira condição Eu vou mudar esse texto Para um outro texto qualquer Só para que você entenda Que eu estou basicamente Dentro da mesma condição Então o que eu vou estar Verificando aqui? Se o meu DT1 É igual ao DT2 Ou seja Se o data do sistema É igual a data do prazo Ou seja Eu estou no dia Que tenho Para executar o serviço Ou seja O dia limite Então obviamente Eu vou querer mudar o texto Para que o usuário Esteja visualizando Então eu vou copiar Essa informação aqui Ctrl C Vou dar o Ctrl V aqui E obviamente Eu vou estar mudando Esse texto Que está aparecendo aqui Para o nosso usuário Vou botar aqui Por exemplo No meu Subitem 11 Vou botar aqui Como concluir Por exemplo Concluir Serviço Hoje Beleza? E aqui eu vou deixar Como OS Aberta mesmo Então se eu executar agora Vamos ver o que acontece Se eu executar agora Vou clicar no nosso botãozinho Observe que não aparece nenhum Dizendo que tem serviço Para concluir hoje Porém deixa eu pegar Um serviço aqui qualquer Por exemplo Esse daqui Que está um dia atrasado É o serviço de número 2 Deixa eu editar aqui o mesmo Vou estar editando aqui O meu registro número 2 Observe Vou estar editando Vou atualizar aqui A informação do mesmo Observe que é a data do prazo Vou mudar aqui a data do prazo Para a data de hoje Vou clicar aqui no meu botão Atualizar Atualizou o serviço Beleza? Então deixa eu verificar aqui Vou aqui na minha guia pesquisar Se eu clicar no nosso botão Atualizar BD Deixa eu verificar aqui Como é que ele vai responder Atualizou as nossas informações Vou clicar no nosso botãozinho E observe aqui No prazo Faltam 0 dias Beleza? Então aqui Entrou na nossa última condição Até feita até aqui Nesse momento Ou seja Se está dentro do prazo Eu entrei naquele DT Se o DT1 É igual ao DT2 Ou seja Se a data do prazo É igual a data da solicitação Do serviço A data do prazo Que é essa data Que eu estou visualizando Se ela é igual A data do sistema Observe a data Que está no meu computador Aqui no cantinho direito Se ela é igual Ou seja O meu serviço está no prazo Porém falta 0 dias Beleza? É algo bem complexo Porém é algo Que muito provavelmente Eu vou estar resumindo Em um outro vídeo Resumindo tudo isso Que eu ensinei Até aqui Beleza? Porém É algo que eu gostaria muito De ter repassado A você Ainda não concluímos Então para que o vídeo Não se prolongue tanto Eu vou encerrar aqui Espero que você tenha gostado Ah Gleitos Eu senti dificuldade Senti que eu me enganchei Em tal coisa Utilize o campo comentários É muito importante O seu comentário Para que eu entenda Beleza? Então comenta aí Aonde você se enganchou Aonde você achou Que eu poderia ter explicado melhor Sem problema nenhum Aqui a gente está Para aprender E obviamente Aprender também Fazer vídeos Obviamente dentro Do que você Espera assistir Beleza? Então comenta aí Não tenha medo De comentar Críticas construtivas São sempre boas Bem vindas Beleza? Então se não for inscrito Clique no botão inscrever-se E nos ajude São mais de 600 vídeos Aqui no canal Clique no botãozinho vermelho E faça parte da nossa família Programador Excel VPA Até o próximo vídeo Valeu!